Deu. Eu sou chauzinha, ai meu Deus. Aí uma forma de eu fazer isso certinho, assim, é compartilhando com vocês, compartilhando com as minhas seguidoras. Porque várias vezes eu já comecei a me cuidar e tudo mais, a fazer esses projetos. Quando eu senti, assim, ó, que eu tava fugindo um pouquinho, eu vinha fazer um projeto de 30 dias. E aí eu vou falar pro foco. Meu Deus, meu cabelo. Bom dia, gurias, começando mais um vlog nesse canal. E hoje o meu dia está lotado de mil coisas pra fazer. E eu quero compartilhar com vocês esse dia. Hoje eu vou em Stale, que é uma loja que é muito legal, que chama Mega Compra, com a minha prima fazer enxoval de casamento. Ai, tô muito animada. Minha prima vai casar agora, no próximo mês, dia 6 de maio. E a chaleira tá ligada, por isso que tá um barulhão. Cadê? Meu Deus, cadê a chaleira? Tá atrás da térmica, bem aqui, ó. E a gente vai comprar coisinhas de cozinha, essas coisas de decoração, sabe? Esses itens fofinhos. Aí eu vou com ela hoje, vai ser bem legal, vou compartilhar com vocês. Amo essa vibe de casar, de casamento. Embora aí o meu tenha terminado. Mas eu ia dizer, o meu não tenha dado certo, mas deu, né? Foram 12 anos, é muito tempo. Pelo tempo que tinha que dar, deu certo. Hoje, depois de algumas sessões aí de terapia, eu já consigo entender isso. Mas eu amo essa vibe, eu amo casamento. Tanto que eu casei três vezes, né? Com a mesma pessoa, mas casei três vezes. Meu Deus. E ainda tenho o sonho, sabia? Que casar de novo. Eu amo esse. Ah, não sei por quê, mas eu acho tão... Eu acho que coisas importantes na vida precisam dessa celebração, precisam desse ritual, sabe? Pra marcar mesmo na vida. Então eu gosto. Aí, a gente tá fazendo comprinhas. Seja os carrinhos. Olha o meu look, coloquei um All Star. Ficou legal, né? Tá comendo o arroz. Mano, não aguentou esperar o robô, você tá comendo o arroz. Somos aqui na tia. Meu Deus, que delícia a comidinha dela. Comida igual da minha mãe. E olha o que eu comprei. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse aqui, ó. Que eu tava procurando. É tipo um rodinho que eu queria pra limpar lá em casa a pia. Porque eu sempre deixo um pano pra secar a pia. E fica um fedorão aqui nesse pano na pia, né? E eu acho que não é nada higiênico. Daí eu comprei esse aqui. Cinco pila. Dá pra secar a pia. Eu fui lá na casa da minha amiga. Que esse final de semana eu vi que ela usava. E aí comprei igual. Agora, tô indo ali fazer minha depilação. Depilação a laser. Tô chegando. Já tô atrasada. Sim, já tô atrasada. Meu Deus. Então, bora. Começou a chover. Ai, meu Deus. Ficou molhar. Começou a chover. Uma chuvinha bem fininha. Eu não peguei sombrinha. Mas eu já tô quase chegando. Porque eu não tinha estacionamento perto. Daí eu tive que deixar o carro bem longe. Deixei as gurias lá na casa da tia. Porque eu saindo daqui da depilação, ainda tenho mais uma reunião. Ainda bem que é na cidade da minha tia. Porque a gente não mora na mesma cidade, né? E daí ela me ajuda. Ai, minha tia tá me ajudando demais com as gurias. Vocês não tem noção. A Vitória, que cuida delas, hoje não pôde ficar com as meninas. E daí a gente tá me ajudando muito. A Vitória. A Vitória. Tchau, tchau. 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 Tentar tirar as bobagens de casa, porque aqui em casa tá cheio e a gente se vê, tá? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.